Olá, boa noite. Boa noite. Você já contratou ou vai contratar um serviço de transporte escolar para o seu filho? Então preste atenção aos detalhes que os pais precisam tomar antes de entregar a criança uma van que oferece esse tipo de trabalho. Afinal, quando se trata de segurança, um pequeno detalhe passa a ser essencial. A reportagem é de Cleide Lopes. As férias de julho terminaram. Muita correria para a criançada chegar às aulas no horário. Para ganhar tempo, boa parte dos pais prefere a comodidade de pagar um transporte que possa levar e buscar os filhos na escola. Mas antes de contratar esse serviço, é preciso ficar alerta a alguns critérios. A obrigatoriedade é que esse condutor ou proprietário do transporte escolar, ele passe por um curso de capacitação para condutor de transporte escolar, ele seja maior de 21 anos, ele tem a categoria D, ele é entregue junto ao Detran, porque é o Detran que faz a emissão de certificação, documentos que comprovem que ele é idôneo, que a empresa é idônea. Então a necessidade realmente dele cumprir todos os procedimentos que o Detran determina. Não existe um registro nacional com o total de licenças emitidas para esse serviço. Os dados são estaduais. Buscar referências junto às escolas, se esse carro realmente embarca e desembarca o aluno de forma adequada. Uma vez por outra, esporadicamente, o pai usar um pouquinho do seu tempo para verificar se esse carro realmente está transitando de forma adequada no trânsito, não está costurando de forma em zigue-zague, carregando seu filho ou freando de forma brusca. Nenhuma criança pode ser transportada em pé ou no colo de alguém dentro da van. O número de alunos nunca pode ultrapassar o número de assentos. E é preciso também um auxiliar para ajudar os pequenos a ajustar e afivelar o centro de segurança. Para garantir a tranquilidade dos pais e a segurança das crianças, os Detrans fazem constantes fiscalizações. No período de volta às aulas, essa fiscalização é intensificada. A cada seis meses, o condutor de transporte escolar deve procurar o Detran para renovar a sua licença. Lembrando que é categoria D e que a gente também fiscaliza a lotação. A quantidade de crianças, cinto de segurança, a importância da monitora que conduz as crianças, tudo isso é fiscalizado nesse período. Como no Brasil ainda não é obrigatório o uso de cadeirinhas no transporte escolar, só é permitido levar em van ou micro-ônibus alunos com mais de três anos. Enquanto a idade não chega, os responsáveis devem levar as crianças para as aulas, em cadeirinhas, no banco de trás. Ela é pequena, ela não tem idade ainda. Só depois dos três anos. Obrigada. Por nada. Qualquer irregularidade que desrespeite a lei do transporte escolar pode e deve ser denunciada ao Detran do próprio Estado. Dar o melhor alimento para o bebê é de graça e fundamental para perder peso após o parto. O aleitamento materno também é responsável pela recuperação do tamanho normal do útero, redução de câncer de mama e ovário, além do diabetes, hemorragia e anemia. Hoje, no Rio de Janeiro, foi lançada a campanha da Semana Mundial de Amamentação. Durante o lançamento, uma cartilha com informações sobre os direitos da gestante do bebê foram distribuídas pelo governo federal. A reportagem é de Angélica Coronel. Jornalista Paloma se achava consciente dos benefícios da amamentação. Mas, quando teve o primeiro filho, descobriu problemas que não sabia como enfrentar. Eu era inexperiente, achava que estava mamando, mas ela logo teve que ser re-internada com desidratação porque ela não estava mamando o suficiente. E aí foi logo me receitar um complemento durante essa internação. Ela tinha uma semana de vida quando eu comecei a tomar o complemento e eu nunca mais consegui tirar. Então, ela não mamou exclusivamente, como eu gostaria. E por já ter pegado a mamadeira muito cedo, facilmente também ela largou o peito. A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os seis meses de vida. Mas só 41% dos bebês brasileiros têm esse privilégio. A maioria mama só no peito até no máximo dois meses. Mudar essa cultura é dever de toda a família. O marido, a avó, a cunhada, a madrinha, a vizinha. Por quê? Porque muitas vezes, quando a mãe se passa por algum problema da amamentação, sempre são essas pessoas que estão em torno da mãe que vão dar apoio para ela. E se essas pessoas tiverem a informação correta de como ajudar, elas vão poder ser uma salvadora de vida. Porque essa vida vai ser salva, porque essa mãe vai continuar amamentando. Mas e quando, por algum motivo, a mãe não consegue amamentar? Acontece. Pode ser o estresse de um parto prematuro, uma doença grave, como a eclâmpsia, ou simplesmente porque o bebê ainda não aprendeu a mamar. Nessas horas, as mães vão precisar de um lugar como esse. É o Banco de Leite Materno. Aqui, as mães aprendem a forma correta de dar de mamar ao bebê. O banco também recebe doações de leite para ajudar os bebês prematuros. Primeiramente, a gente avalia a mama para ver se está produzindo leite ou não. Aí, posiciona o neném, coloca aqui o pescocinho na curva do braço. O antebraço vem aqui na coluna para apoiar a coluna bebê. A mão aqui no bumbum para ficar bem firme. A mãozinha fica aqui para trás e barriguinha com barriguinha. Aí, a gente vai colocar o peito na boca do neném, está vendo? Com cuidado para não deixar pegar só o pico. O país tem 200 bancos de leite. A rede pública do Distrito Federal consegue atender a demanda. Mas, apesar da boa vontade das mães, cerca de 20% do leite doado não pode ser usado. Isso porque os testes, que serviriam só para medir a acidez e a gordura, acabam encontrando também impurezas. As dicas são colocar uma touca, uma máscara, lavar as mãos com água e sabão até o cotovelo, passar uma água na mama, enxugar as mãos e o cotovelo e a mama, colhe o leite, massageando e ordenhando manualmente, despreza os primeiros três jatos e, a seguir, colhe no frasco estéreo. Ela pode ferver o frasco de maionese ou de Nescafé de vidro com tampa de plástico durante 15 minutos e, a seguir, secar esse frasco naturalmente em cima de um pano limpo. São essas gotinhas de leite doado que alimentam Chiara, que nasceu prematura. A mãe agradece. Em três em três horas está chegando o leitinho dela, do que ela toma todas as vezes, não se contenta só com o que vem, mas aí aumentaram o leitinho dela. Ela é a que está satisfazendo ela. Graças a Deus, tem o banco de leite para fazer essa doação. No lançamento da campanha de amamentação hoje, no Rio de Janeiro, foi lançada uma cartilha para esclarecer os direitos das mães e dos bebês. A ideia é que todas as gestantes do Brasil, as famílias das gestantes, saibam dos direitos que tem, ao longo, desde o pré-natal, passando pela assistência ao parto, o desenvolvimento e crescimento da criança até os dois anos de idade. O Ministério da Saúde estabeleceu uma nova norma para as fichas de internação, de toda a internação do SUS, que além de ter o número do cartão SUS, tem também um número de contato telefônico da gestante, para que a ouvidoria ativa do Ministério da Saúde vai ligar para essa gestante, para saber o que ela sentiu na assistência ao parto, os problemas que aconteceu. Com Clarice, Paloma fez diferente. Foi até um banco de leite, se informou e agora curte a amamentação. Alguém já disse que amou em forma líquida e eu concordo. E agora a Clarice fez um ano e continua no mando. E vai continuar até quando ela quiser. A partir de hoje, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, começa a divulgar as regras e os primeiros editais para o programa Ciências Sem Fronteiras. Em quatro anos, o programa vai conceder bolsas de estudo para 100 mil estudantes e pesquisadores. 20 áreas são consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional, inovação tecnológica e registro de patentes, na área de Engenharia, Tecnologia e Ciências da Saúde. O processo de seleção dos alunos começa ainda neste semestre. Os detalhes estão na página eletrônica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Desde a última sexta-feira, o serviço eletrônico avisa os jovens de todo o Brasil sobre o momento correto para se vacinar contra a hepatite B. Os interessados devem se cadastrar no site da campanha para receber e-mails informando as datas de cada dose. A repórter Angélica Coronel está ao vivo com o diretor adjunto do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. E tem os detalhes. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Esse reforço é importante porque se não forem feitas três doses da vacina, ela não tem eficácia. Diretor Eduardo Barbosa, boa noite. É importante se vacinar contra a hepatite B? Ela é uma doença muito perigosa? A hepatite B e a hepatite C também, mas especialmente a hepatite B, elas têm uma carga muito grande de afetar vários organismos do corpo humano e ao mesmo tempo de debilitar as pessoas. Algumas situações podem levar à morte. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o seu estado serológico, façam o teste para a hepatite B, hepatite C e se vacinem para a hepatite B especialmente. Quais são as datas? Como é que deve ser feita essa vacina? São três doses, como você bem colocou. Não é possível que a pessoa tome uma dose e esteja imunizada. Então, é importante que a pessoa tome as três doses, ter um calendário, a primeira, logo em seguida, 30 dias depois, tem que tomar a segunda e 60 dias depois, 90 dias depois da terceira. Então, é importante que as pessoas entrem para a vacinação e cumpram com todas as etapas. Então, tomando a primeira, é importante que ela tome a segunda e a terceira dose para que ela esteja protegida. E tomando uma vez a vacina, fazendo essas três doses, ela está protegida para o resto da vida. E essa vacina está disponível em todos os postos? Se encontra em todos os serviços de saúde, mas também na nossa página, no www.hepatitesvirais.com.br, é possível encontrar os locais mais próximos da residência de cada um. Acontece muito das pessoas fazerem a primeira dose e esquecerem? É, bastante. Na realidade, as pessoas tomam a primeira dose e depois elas acabam achando que já estão protegidas ou não vão tomar a segunda e a terceira dose e elas acabam não tendo eficácia. Então, é importante, a partir do momento que toma a primeira dose, ter o calendário para tomar a segunda e a terceira e não se desligar da atenção também com a prevenção. Então, sempre é importante que as pessoas se vacinem, mas é importante também que mantenham hábitos saudáveis para a sua vida. Por exemplo, doutor? Por exemplo, na questão sexual, a hepatite B também é uma doença que pode ser transmitida por via sexual. É importante o uso da camisinha. Então, a camisinha, ela protege não só contra a hepatite B, mas como a AIDS e outras DSTs. Então, é uma das medidas que é importante de manter. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Repetindo o site www.hepatitesvirais.com.br. Voltamos ao estúdio, Débora. O superávit da balança comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, somou em julho mais de 3 bilhões de dólares. Em julho de 2010, o superávit foi de 1,34 bilhão de dólares. No mês passado, as exportações somaram 22 bilhões de dólares e as importações, 19 bilhões. Os números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que, na comparação com julho do ano passado, as exportações aumentaram quase 32% e as importações cresceram 22,6%. O governo definiu hoje, durante reunião de coordenação política no Palácio do Planalto, os projetos e medidas provisórias prioritárias para a votação ainda neste ano no Congresso Nacional. Entre as prioridades do governo no Congresso está o Plano Brasil Maior, que vai redefinir a política industrial no país. O plano será encaminhado ao Legislativo por medida provisória. A assinatura da MP e também o lançamento do Brasil Maior estão previstos para esta terça-feira no Palácio do Planalto. O governo deve encaminhar também, ainda este mês, um projeto de lei complementar que prevê mudanças no Super Simples, que reúne os impostos que são pagos pelas micro e pequenas empresas. Outros temas que também terão prioridade são a Lei Geral da Copa, o Marco Civil da Internet e o Marco Geral da Mineração. Outros temas colocados como prioridades do governo neste semestre para a votação no Congresso Nacional, como a Lei Geral da Copa, o Marco Civil da Internet e o Marco Legal da Mineração. O governo também está atento aos projetos que aguardam votação no Legislativo, como o Código Florestal e os créditos extras para o programa Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. O lançamento do Plano Brasil Sem Miséria no Nordeste foi um dos destaques do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A Presidenta Dilma Rousseff destacou que uma das ações prioritárias é o programa Água para Todos. 750 mil famílias que vivem no semiárido serão atendidas. O Água para Todos é uma ação fundamental para que essas famílias extremamente pobres possam produzir mais e sair da miséria. Com ele, vamos garantir a todos os sertanejos o direito tão elementar e tão necessário à vida e ao desenvolvimento que é a água. Ainda durante o programa, a Presidenta afirmou que o governo vai apoiar a produção de 250 mil famílias de agricultores familiares até 2014. Eu autorizei a contratação de centenas de técnicos rurais para auxiliar os agricultores familiares no plantio. Esses profissionais vão dar orientações sobre as melhores técnicas de plantação e quais os equipamentos mais adequados. Além de orientação técnica, essas famílias vão receber sementes de qualidade produzidas pela Embrapa e R$ 2.400,00 para investir na terra e melhorar a sua produção. Na área de saúde, a Presidenta anunciou várias medidas para o Nordeste, como a construção de unidades básicas de saúde, UBS, e centros odontológicos. Só no Nordeste serão 638 UBSs. Vamos oferecer também mais de 7 milhões de consultas e mais de 3 milhões de óculos para estudantes do ensino fundamental e do programa Brasil Alfabetizado. Muita gente desiste de estudar simplesmente porque não enxerga bem. Outra medida é a instalação de 45 centros odontológicos e outras mais 90 unidades móveis que vão garantir o fornecimento de quase meio milhão de próteses dentárias. A usina de Belo Monte, que será construída no Pará, no Rio Xingu, é considerada a terceira maior hidrelétrica do mundo e a segunda maior do país depois da de Itaipô. É, Renata, sozinha, a usina de Belo Monte vai gerar energia suficiente para abastecer 40% do consumo de todas as casas do país. Para entender melhor o que um empreendimento desse tamanho significa, a partir de hoje vamos apresentar uma série de reportagens sobre as ações do governo federal para garantir o desenvolvimento sustentável na região e melhorar a qualidade de vida. O crescimento econômico do país fez a demanda de energia elétrica crescer 7,8% em 2010 em comparação com o ano anterior. Atualmente, a capacidade de produção é de 110 mil megawatts. Para os próximos 10 anos, a empresa de pesquisa energética prevê um aumento de 55% na oferta de energia, atingindo 171 mil megawatts. O conjunto de fontes de geração de energia forma a matriz energética brasileira. Atualmente, as fontes não renováveis, como petróleo e carvão, respondem por mais da metade da produção de energia no Brasil. O sistema é complementado pelas fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, e energia eólica, considerada uma fonte alternativa. O Ministério de Minas e Energia quer aumentar a participação das fontes renováveis nos próximos anos. O objetivo é conciliar a demanda crescente e a preservação do meio ambiente. A usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída na região do Rio Xingu, no estado do Pará. 11 municípios estão na área de influência do Rio e mais de 360 mil pessoas vivem na região. Belo Monte será a segunda maior usina do Brasil, depois de Itaipu, e deve produzir energia suficiente para abastecer até 40% do consumo residencial de todo o país. A estimativa é que a primeira unidade entre em operação em 2015 e as obras vão terminar em 2019. Para o Ministério de Minas e Energia, a usina é parte prioritária da Política Nacional de Expansão da Geração de Energia Elétrica. Mais de R$ 3,5 bilhões vão ser investidos na região do Xingu em ações socioambientais. Para o governo, a energia gerada em Belo Monte será mais barata. A mesma quantidade de energia custaria cerca de 70% a mais se fosse produzida em pequenas centrais hidrelétricas ou em usinas que utilizam gás natural ou energia nuclear. Você sabia que o município de Altamira é maior que a Bélgica e que produtos como cacau, cupuaçu e a farinha de mandioca são riquezas da região? Há 100 anos, nascia no sudoeste do Pará o maior município brasileiro, com mais de 160 mil quilômetros quadrados de extensão. Para se ter uma ideia, a área de Altamira é cinco vezes maior que a da Bélgica. É também a maior economia da região banhada pelo rio Xingu. Representa quase 40% de tudo o que é produzido. A terra ao redor da rodovia transamazônica que corta o norte do país é fértil principalmente para o cacau. Fartura de onde Raimundo tira o sustento há 25 anos. O outro daqui é o cacau, na região toda aqui, 90, Brasil Novo, Bracas, Uruará, tudo é cacau agora, de fora a fora. Os caminhões só ficam para cima e para baixo, carregados, direto. E é aqui, na feira do produtor de Altamira, que se reúnem as cores e os sabores dessa terra imensa. São frutas e verduras típicas que geram renda para mais de 140 agricultores familiares da região. Produtos como a polpa do cupuaçu e a farinha de tapioca são a cara da cidade e do Xingu. E aqui a gente faz dela, faz o mingau, faz o bolo, come com açaí, é uma coisa muito procurada aqui na feira, eu posso trazer 500 pacotes, eu vendo tudo. Tapioquinha de manhã cedo, tapioquinha a meio dia, outros gostam de fazer na hora do jantar, fazer uma tapioquinha para comer. E é uma comida muito reforçada que a gente come, aguenta o dia todo trabalhando, sem estar com fome. Também é da mandioca que sai o tucupi, caldo usado em vários pratos regionais, como o tacacá, fácil de encontrar em qualquer esquina de Altamira. A receita leva ainda folha de jambu, goma de tapioca e camarão. Você, Vitor, pode saborear. E é no Rio que as famílias se refrescam no fim de semana. Para quem quer ir mais longe, só tem um jeito, de barco. Valdiana já preparou a bagagem. A gente sobe, chega lá, arma as redes, vai deitar, vai comer, tomar banho. Fugindo do calor? Fugindo do calor. Com a chegada de Belo Monte, algumas coisas vão mudar por aqui. A tendência, segundo a prefeitura, é que em pouco tempo, o número de habitantes, que hoje é de 105 mil, duplique. O comércio já está aquecido. Além disso, a chegada constante de mais gente na região gera especulação imobiliária. O custo de vida aumenta. Pelo aluguel de 600 reais hoje aqui em Altamira, eles querem 1.500 reais. Aluguel de 1.500, eles querem 4, 5 mil. Teve residência aqui em Altamira, já foi alugada até 10 mil reais. Altamira foi escolhida pelo governo federal para dar início à operação Cidadania Xingu, que vai percorrer os 11 municípios paraenses da área de influência de Belo Monte. A ideia é preparar a região para os impactos sociais e ambientais que vão ser causados pela obra. Isso vai acontecer então em cada um dos municípios e vai então intensificar, fazer uma integração das políticas públicas. A operação Cidadania Xingu será realizada nesta quarta e quinta-feira no Centro de Convenções de Altamira. Vão ser oferecidos serviços como emissão de documentos, palestras e orientação sobre concessão de crédito e regularização fundiária. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho